Juju, Juju, olha aqui, essa é a Juju, Juju, aqui, 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 vem cá, essa é a Juju e a Isabela, olha lá, o Juju, vem cá, Juju, ó, eu vou pra cá, vem cá, Juju, essa é a Juju, que é a mãe da Belinha, é, ela tem seis animos, né, Juju, essa é a minha história em um minuto, Juju, vem cá, vem cá, Juju, ó, ah, que bonitinha,